O Samuel Rodrigues, Nicola, zagueiro no Vasco, tem novidades? O time tá precisando. O Samuel, eu concordo com você, ontem eu tava vendo o jogo, o Léo Pelé é muito vaiado depois da falha, né? E o Maicon? Eu gosto do Maicon, mas o Maicon não inspira muita confiança, não, né? A verdade é que o melhor dos zagueiros é o ex-Corinthians, que eu sempre confundo o nome, contratado por 6 milhões de euros, mas também tá voltando de lesão, enfim. Nicola, pergunta sobre Jair e Paulinho, quando é que eles voltam? Paulo, Sérgio, essa resposta eu fiquei devendo pra vocês de várias lives atrás, vocês sempre me vinham perguntando. Até que na semana passada, quando eu tava conversando com uma fonte do Vasco, pra quem mandei mensagem hoje, ela ainda não respondeu, aí ela respondeu sobre esse tema, quer ver? Só vou procurar aqui, ó. Mas não é nada muito animador, não. O Paulinho, quer ver, ó. Ó, eles se lesionaram em fevereiro. O prazo é de 7 a 8 meses, dá por volta de outubro, tá? Então, a expectativa é de contar com o Paulinho Jair a partir de outubro. Antes disso, não. O João Pedro Cesar quer saber sobre o Vasco. O Vasco tá buscando dois jogadores. Um zagueiro e um atacante de velocidade. Mas vocês não devem esperar por reforços muito caros. Não há dinheiro pra isso. Outra coisa que eu queria falar pra vocês sobre o Vasco. A SAF do Vasco segue a venda. Aquela decisão na justiça, aquela decisão em comum acordo com a ACAP, que é a controladora da 777, de suspender por 90 dias a ação na justiça. Ela é importante, mas há um probleminha. A ACAP tá pedindo um caminhão de dinheiro pra fazer negócio com a SAF, com o percentual que a 777 tem, que é de 31%. Tomara que os caras revejam essa questão pra que o Vasco possa ser vendido. Bora falar agora sobre as chances de rebaixamento no Campeonato Brasileiro da Série A, rodada super importante, com vitórias do Grêmio, do Fluminense e também do Vitória. Turma lá de baixo reagindo e mudando a ordem das coisas. Quero mostrar as estatísticas, as chances de rebaixamento, de acordo com o site Infobola do matemático Tristão Garcia. Antes só lembrar que 14 times dos 20 ainda tem matematicamente alguma chance de queda. O grande favorito ao rebaixamento é o Atlético Goianiense com 97% de chances, só 12 pontos conquistados. Tem 9 pontos de desvantagem pro primeiro time fora da zona do rebaixamento, que é o Internacional. Já o segundo favorito a cair é o Cuiabá com 60% de chances, Corinthians aparece como terceiro com mais chances de cair, 57%. Fluminense vitória 41%, cada o Grêmio tem 28%, Juventude com 26%, Vasco 16% de chances, Internacional com 13%. É importante lembrar que o Inter, apesar de estar só uma posição à frente do Z4, tem muitos jogos a menos do que os adversários. 16 partidas, alguns dos times já disputaram 21 jogos. Cristiúma com 10%, Red Bull Bragantino com 4%, Atlético Mineiro e Atlético Paranense 3% cada, o Bahia com 1% completam essa lista. Pra você, quem serão os rebaixados, eu uso espaço pra comentário e deixe a sua opinião registrada, beleza? Amanhã tem decisão. Vale vaga na fase quarta de final da Copa do Brasil e o Vasco não tem vantagem. Quem vencer avança. O jogo de ida foi 1x1. Rafael Paiva poupou alguns jogadores contra o Bragantino. Deu certo? Deu errado? Quais foram os erros cometidos que não podem ser mais cometidos? Vamos falar sobre isso agora aqui no nosso Café Vascaíno, porque essa semana é decisiva. Depois do Atlético Mineiro, volta campeonato brasileiro e o Vasco pega o Fluminense, que vem embalado de quatro vitórias seguidas. E o Vasco vem de três resultados negativos. Duas derrotas e um empate dentro de casa. Nove pontos disputados e apenas um conquistado. Chegou a hora do técnico Rafael Paiva parar, fazer uma reflexão e entender que o modelo de jogo do Vasco está se perdendo. As linhas do Vasco estão afastadas. Ataque, meio campo e defesa. A defesa era tão bem protegida. Ah, mas não jogou o Cocão no último jogo. Ok, mas ele enfrentou o Grêmio e o Atlético Mineiro e o Vasco perdeu esses jogos. Ah, mas o gramado era outro. Cada hora vem uma desculpa. Passou da hora de terminar as desculpas. E observar onde estão os erros e corrigi-los. Porque o Vasco precisa corrigir os erros o quanto antes. E amanhã é erro zero. O erro cometido pelo Léo contra o Bragantino de proteger a bola e tomar à frente dele o Nath, um baixolinha, não pode, com dois minutos de jogo. Se você comete esse erro aos 40, 43, 45 de segundo tempo, você vai culpar o cansaço. Porra, estava cansado, dei mole. Com dois de jogo, é inaceitável. Agora, também, não tem que se fazer campanha, o cara não pode jogar no Vasco, não presta, nada disso. Mas, tem que apresentar soluções. O Léo, hoje, é um dos raros zagueiros que o Vasco tem para jogar pelo lado esquerdo. Porque, até agora, não houve nenhuma contratação para esse setor. E o tempo está passando. E nós precisamos de um zagueiro canhoto? Já não é de hoje. Ah, bota o Rorras para jogar com o Maicon. Será que vai dar certo? João Vítor ainda não volta contra a equipe do Atlético-ONS, que tomou uma sapatada do Botafogo. É um jogo em que o Atlético-ONS vai tentar achar uma bola. Não vai vir de peito aberto. Torceiro do Vasco vai lotar São Januário, como sempre. Vai dar um show. Ingressos totalmente vendidos. Mas, o time precisa corresponder em campo. Tirar o Piton e tirar o Verrete, sendo que esse ficou no banco. Piton nem para o banco foi contra o Bragantino. Não é terra arrasada. Que absurdo, não. Terra arrasada foi a postura do time. E, principalmente, erros coletivos e alguns individuais. Foi o caso do Léo. Durante o jogo, eu chamava atenção para o posicionamento do GB. E, na coletiva, o Rafael Paiva falou sobre isso. Ele não é um 10. Ele é um 9. O 9 tem que jogar na área. A não ser que ele tenha muita habilidade para jogar fora. O que não é o caso. Quando, no segundo tempo, ele foi para a área, o que aconteceu? Gol dele. E, no primeiro tempo, os jogadores cobravam o posicionamento do GB. E ele, o tempo todo, quando entrava na área, era pelo segundo pau. O Puma Rodrigues não cruza a bola no segundo pau. Diferentemente do Lucas Piton. A bola dele é forte no primeiro, no máximo, no meio. E o GB não soube fazer essa leitura. O Verrete ficou no banco por entender a comissão técnica que havia um risco de lesão. Ele é um cara que se entrega demais, se desgasta demais. Agora, não foi por isso que o Vasco não ganhou o Bragantino. Foi por erros individuais e coletivos do setor defensivo. Léo, protegendo. Nath, roubou. Cruzou. Gol do Bragantino, do John John. Erro coletivo. Puma, individual. Mas depois coletivo, o sistema defensivo, deixando o Elinho sair sozinho. Onde é que estavam o Zé Gabriel e o Leandrinho na marcação? Jogadores tinham entrado recente no jogo. E desculpa, torcedor. Acho uma maldade colocar na conta do Coutinho a entrada dele, a derrota, né? É um empate com o sabor de derrota contra o Bragantino. Não, né, torcedor? Ah, mas desde que o Coutinho veio para o Vasco, o Vasco não vence. Não, né? Quando começar a vencer, vai ser também por causa do Coutinho? Vai ter a participação dele. Talvez tenha faltado o Rafael Paiva, uma leitura de jogo, quando substituiu, por exemplo, botou o Zé Gabriel pelo Hugo Moura, tirar o Adson. Deixar o Coutinho mais adiantado com o Verrete. Mas não, ele quis tirar o Hugo Moura pelo Zé Gabriel, 6 por meia dúzia. Para dar uma oxigenada no meio campo, na pegada ali, na marcação, mais força. Não deu certo. Alguns jogadores não têm conseguido rodar com a camisa do Vasco. O Zé Gabriel é outro exemplo. Rossi, Serginho, que nem no banco tem ficado. Praxedes, da mesma forma. Então, são jogadores que o Vasco precisa. Galdame estava no banco, mas o Vasco precisa. Alô, Marcelo Santana, diretor executivo do Vasco. O Vasco tem que buscar mercado para esses caras. O Vasco precisa fazer dinheiro. Abrir espaço na Folha é fazer dinheiro. Agora, voltando ao jogo de amanhã. Além da classificação para as quartas de final, para ficar entre os oito melhores times da Copa do Brasil, tem 4 milhões e meio na mesa, que é o valor da classificação para essa etapa. E eu insisto que um time que tem uma Folha de 20 milhões de reais não pode ser eliminado pelo Atlético-Guaniense. Com todo respeito, não estou faltando com respeito ao Atlético-Guaniense, que é o lanterna do Campeonato Brasileiro. Ou você vai me provar que esse time tem jogadores que ganham a mais do que deveriam, mas a Folha não é justificável pelo time. Ok. Vou concordar com você. Esse time não tem técnica para valer 20 milhões, a Folha. Ok. Erraram em contratações, erraram no salário, mas digamos que ela fosse uma Folha salarial de 10 milhões, pela metade. Você acha que um time que tem uma Folha salarial de 10 milhões de reais jogando num estádio lotado, com o seu torcedor empurrando, pode ser eliminado pelo Atlético-Guaniense? Claro que pode, Azevedo. Isso é futebol. Não se pode aceitar qualquer explicação. Não pode ser eliminado, não. Se não, você vai começar a apequenar o Vasco. O Vasco é um gigante. E o seu torcedor não pode aceitar migalhas. Ah, foi eliminado, mas chegou nas oitavas de final, não chegava desde tal ano. Ô, Darcy, desculpa, meu francês, logo cedo. Mas não pode. O time do Vasco precisa se impor em casa. E essa classificação é fundamental para o jogo de sábado com o Fluminense. Porque lá no Nilton Santos, que o torcedor também vai lotar, dependendo do resultado de amanhã, vai pegar um time que vem crescendo no Campeonato Brasileiro. E pode realmente se classificar na quarta-feira também contra o Juventude. E fica uma moral elevada de cinco vitórias seguidas. Perdão. Seis jogos, somando quarta-feira, se ele vencer e passar, vão ser cinco vitórias e uma derrota, que é a do Juventude na ida. Mas no Brasileiro vem de quatro seguidas de um a zero. Tá na hora de pisar nesse freio dos adversários. Fazer o que o Botafogo fez com o Atlético-Guaniense. Amassar. Ponto. Sou o Botafogo. Sou o melhor time. Brigo pela liderança. Minha folha é alta. Vou atropelar. Atropelou. E o Vasco? Ah, não. Tô no meio da tabela. Décimo primeiro lugar. Jogo é jogado. Onze contra onze. Tem que respeitar. É um empate. Fora de casa é bom. Não é bom. Não é bom. O Vasco já tinha que ter vindo pro Rio com a fatura liquidada. Desculpa. É a diferença técnica que tem que fazer valer dentro de campo. Pra eu não perder muito tempo, vou de cara colocar o Neto. Liguei pro Neto. Fala, Neto. Beleza? O Barão, coisa e tal, tal e coisa. O que você acha do Vasco? Coutinho e Paia juntos. Olha o que o Neto falou. Fala, Barão. Tudo bom, irmão? Tamo junto e fissurado. Tô aqui na Rádio Caqui Neto. Parabéns pra você. Tudo que você faz pelo Vasco. Vasco é um clube grande. Vasco é um dos clubes mais fortes que tem nesse mundo. Não dá pra jogar o Paia e o Coutinho, cara. Talvez dentro de casa. Dependendo do adversário. O Paia, meu irmão, desculpa. Com todo o respeito que o torcedor Vascaíno colocou. O Paia não faz gol, pô. O Paia, desculpa. Agora o Felipe Coutinho, não. O Felipe Coutinho vai arrebentar no Vasco. Eu acho que em determinados momentos dá pra jogar o Paia e o Coutinho. Mas quem tem que jogar é o Coutinho. Tem que botar um volante pro Coutinho jogar. Tem que deixar o Coutinho solto. E aí, em determinados momentos, você pode colocar os dois numa situação mais difícil. Mas jogar junto eu não acredito não. Tem que botar dois volantes e deixar o Felipe Coutinho jogar com liberdade. que ele vai fazer muitos gols pela equipe do Vasco. Torcedor Vascaíno, é pra uma questão ética e moral. Eu não vou tecer muitos comentários. Porque é um desrespeito, né? Eu liguei pro Neto. O Neto manda esse comentário. Aí eu começo a... Pô, mas é isso, é isso, é isso, é isso. Não é legal. Não farei isso com um convidado meu. Eu convidei o Neto, né? Eu pedi pro Neto fazer esse vídeo. Mas você tem liberdade. O que você achou do que o Neto disse? Deixa aqui nos comentários. É importante pro Neto ter uma noção do que a torcida do Vasco pensa em relação ao comentário dele. Deixa aqui o seu comentário. O Márcio Drônia participou ontem da live que eu fiz. Ele é membro do canal e aqui membro da opinião. Sobra pro Coutinho, sobra pro Paier. Inclusive entrou melhor do que o Coutinho pra mim. Pra mim ele entrou melhor ali na posição que eu acho que ele se sente mais à vontade de jogar. Por isso que eu sempre comento, né? Vire membro do canal, participe do sorteio. Tenha a camisa do Vasco e você ainda pode virar membro participando das lives que eu faço. Não foi diferente com o Márcio Drônia. Participar da live é um direito adquirido. Esse não é sorteio. Vira membro, participa das lives. O Wagner Mancini, demitido no Atlético Goianiense. O Atlético Goianiense está anunciando o técnico que era da Chapecoense. Então o time vem como pra São Januário? É sempre um ponto de interrogação, né? Quando dá uma troca de treinador, às vezes o time ganha motivação. Alguns jogadores que estavam encostados, eles vêm como uma nova oportunidade e o time às vezes ganha corpo, né? E às vezes não resolve muito. É uma incógnita. O Vasco sabia como o Atlético jogava com o Wagner Mancini. Jogos foram estudados. Agora não se sabe. Tecnicamente você conhece os jogadores, mas taticamente como é que vem o Atlético? É difícil imaginar porque você não sabe o que o novo treinador do Atlético pensa. Mas o Vasco tem que pensar nele, né? Entrar em campo sem o Léo Pelé. O Léo Pelé é coisa do passado. O Léo Pelé não tem mais condições de vestir a camisa do Vasco. E eu trago aqui a opinião importante do Lineker Biondi. O Léo é o projeto do Fernando Diniz de um lateral que virou zagueiro e não deu certo. O Fernando Diniz quando foi pro São Paulo, o Léo era lateral esquerdo. Só que o Fernando Diniz queria sair jogando de qualquer jeito, independente dos resultados. botou o Léo como zagueiro pela esquerda pra otimizar essa saída de bola. Otimizou a saída de bola, mas a marcação não funcionava. O Fernando Diniz foi demitido do São Paulo. O Léo vem esse projeto, né? Que é o Léo de um zagueiro que não é um zagueiro e é um projeto interminável de um zagueiro que não vai ser zagueiro. Então a gente tem, infelizmente, esse ponto. O Léo não chega pra definir a jogada. O Léo não chega pra afastar com o corpo o atacante, né, pelo lado ali do Bragantino. Ele não decide o lance. O que que acontece? Gol do Bragantino. Então isso já é uma jogada. É uma situação que se repete em jogos do Vasco de forma constante. E a gente vê que o Léo tem medo de fazer falta. Que o Léo chega sempre com a mão na marcação pra afastar, né, pra se afastar ali do marcador. Um zagueiro tem que ter postura de zagueiro. Infelizmente o Léo não tem. Então eu falo pra vocês. Já deu. O Léo não tem condições mais de ser titular e quem sabe ser negociado nessa janela. Porque não dá. O torcedor já não suporta mais o Léo. Então isso já é uma situação que independente se o Léo jogar muito bem um erro de passe ou um erro individual o Léo vai ser novamente crucificado. Pra carreira do jogador isso é muito ruim. Pro Vasco pior ainda. E pro torcedor anos e anos de estresse. Então eu acho que já deu pro zagueiro Léo. Essa é a minha opinião. Corre lá nos comentários e deixe a sua. E você, torcedor? O que acha sobre o Léo Pelé? Pra finalizar, o Paê tá feliz no Vasco com a ajuda do Coutinho. A chegada do Coutinho é mais um atleta no grupo que o Paê tem como conversar, como dialogar, por uma questão de idioma, né? O Paê fala francês e inglês. Difícil se relacionar com a maioria dos jogadores do Vasco. Poucos falam inglês, ainda mais o francês. Então o Coutinho tem essa facilidade. Então o Paê fica mais à vontade podendo ter mais um atleta para que ele possa dialogar. Não à toa, a gente vê muitas imagens dos treinos do Vasco e fotos e saída do ônibus, né? Chegada no estádio, o Paê é muito colado ao Felipe Coutinho. É um amigo que o Paê ganhou e o Paê tá muito feliz no Vasco. O Paiva falou isso na última coletiva e eu tenho a impressão que teremos muitas alegrias, sabe? Paê e Coutinho juntos no time titular do Vasco da Gama. O alvo desta vez no Vasco é o do lateral direito português Cédric Soares, ex-jogador do Arsenal e atualmente sem clube. Cédric Soares teria sido um pedido do técnico Rafael Paiva, atual comandante do Vasco. Já há conversas preliminares com o representante do jogador, mas ainda nada está definido. O lateral deixou o Arsenal no final da temporada passada, após cinco anos do clube inglês. Deixar a Europa não está fora de cogitação, como o próprio jogador admitiu em uma entrevista recente ao Canal 11, de Portugal. Cédric Soares também estaria na mira de clubes da Espanha e Turquia, mas nada concreto até o momento. Na última temporada, Cédric Soares atuou em apenas seis partidas pelo Arsenal. Na temporada 2022-2023, foram apenas 12 jogos, também com poucas oportunidades. O lateral agora pode pintar no Campeonato Brasileiro para essa temporada 2024. Revelado pelo Sporting de Portugal em 2010, o lateral deixou Portugal em 2015 para atuar no Southampton da Inglaterra. De lá, se destacou e foi para a Inter de Milão da Itália em 2019. Em 2020, se transferiu para o Arsenal, onde venceu a Copa da Inglaterra. Durante seu período no clube inglês, foi emprestado ao FUNAM em 2023. Pela seleção de Portugal, Cédric Soares acumula convocações desde 2014 e foi campeão da Eurocopa de 2016. A chegada de Cédric Soares ao Vasco poderia dar uma nova cara à equipe, fortalecendo ainda mais o elenco e mostrando a ambição do clube em conquistar títulos e se firmar no cenário nacional e internacional. Vamos para uma das semanas mais importantes para o clube. A possibilidade de voltar às quartas de final da Copa do Brasil após alguns anos longe desta fase e ainda arrecadar o dinheiro da premiação. Um clássico importantíssimo que pode nos dar tranquilidade no decorrer da competição. Especulado como possível reforço do Vasco, IR Mina se aproximou nas últimas horas do Internacional. As negociações avançaram significativamente. A direção do clube gaúcho ficou satisfeita com as condições salariais propostas e o desejo do jogador de se transferir para o Inter. Mina é visto como o substituto ideal para Vitão, que deve ser negociado nesta janela de transferências. Se gostou do vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho de notificação e deixe um like. Obrigado a todos e até o próximo vídeo.